A Covid-19 gosta de surpreender. Não escolhe grupos específicos para atacar de forma mais severa. Foi preciso abrir leitos de UTI para crianças que pegaram a doença em Goiás na semana passada. O secretário de Saúde do Estado, Ismael Alexandrino, trouxe essa informação numa reunião entre o governador de Goiás e alguns prefeitos. Nós tínhamos resguardado um certo número de leitos de UTI para crianças. Como as crianças não se acometem muito, nós reduzimos esse número de leitos, aumentamos esse número de leitos para adultos. E semana passada tivemos que fazer um movimento no sentido de ampliar novamente esses leitos infantis. O governador convocou a reunião para cobrar providências depois das cenas de aglomerações em cidades turísticas no último feriado. Além de Pirinópolis, em Caldas Novas teve aglomeração dentro e fora das piscinas. E às margens do Araguai, em Aruanã e Luiz Alves, muitos turistas também. O prefeito de Aruanã, Hermano de Carvalho, contou que não esperava o que chamou de invasão à cidade. E disse que teve que chamar policiais de municípios vizinhos para ajudar a dissipar a multidão. Eu nunca imaginei que aquilo pudesse acontecer aqui. Quando foi lá para as duas horas da manhã, eu fiquei estarecido, quando eu vi que a cidade estava entupida. Nós chegamos num ponto, governador, que a Aruanã não dá mais para conviver com dois policiais diários. Caiado propôs tentar melhorar o policiamento nas cidades turísticas e pediu que os prefeitos dessem sugestões. Nós podemos, neste período de final de semana, fazer com que haja uma interação maior das forças policiais da região para dar uma cobertura nas cidades turísticas. É isso que eu quero ver se a gente pode concluir nesta reunião. O procurador Ailton Weck deixou claro que o Ministério Público está de olho. Ele pediu mais fiscalização e disse que o momento político não pode atrapalhar o combate à doença. Se nós estivéssemos num momento de total normalidade política, não estivéssemos prestes a uma eleição, certamente o efeito poderia ser outro de tudo que nós estamos sendo chamados a praticar. No fim da reunião, todos concordaram. Vai ser criado um novo grupo para enfrentar a Covid-19 aqui no Estado com foco exclusivo no turismo. A Goiás Turismo é que vai comandar esse grupo de trabalho com a participação de prefeituras, Ministério Público, Secretarias de Segurança Pública e de Saúde. A primeira reunião desse grupo já deve acontecer até a próxima sexta-feira para tratar de temas como mais policiamento nas cidades e, prováveis, barreiras sanitárias. Nós sabemos que existem algumas divergências em relação às questões jurídicas de barreiras sanitárias, mas é uma alternativa suficiente, mas, obviamente, o Ministério Público vai estar conosco justamente para validar a melhor alternativa para todos nessa solução.